Boa noite, você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Medo e expectativa na comunidade que mora no entorno de uma grande barragem da Vale. Barão de Cocais está em alerta para o rompimento de uma mina. Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em batida entre ônibus e caminhão. A quadrilha de traficantes é presa na Grande BH dentro de condomínio residencial. Enfermeiros param a região central de BH para pedir aumento. Na política, o destaque é para a revisão do déficit nas contas do Estado. O buraco é 3,7 bilhões de reais maior que o anunciado. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Mais de 40% dos consumidores da capital estão pagando financiamento ou empréstimo. E também aqui está a gasolina mais cara do país, que teve novo aumento hoje. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Menas. A situação é de suspense e de muito medo em Barão de Cocais, cidade da região central do Estado, desde que a Defesa Civil, na última quarta-feira, anunciou que um dos degraus da mina da Vale, a Gongosoco, está se movimentando cerca de 4 centímetros por dia e que poderá cair a qualquer momento a partir de domingo. O risco maior é que, desabando uma parte da mina, a movimentação de terra possa abalar a barragem sul superior, que está a um quilômetro e meio de distância e que tem cerca de 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos, metade do que havia em Brumadinho, que matou 240 pessoas. O comércio está aberto, as pessoas estão nas ruas, mas o clima que já era de medo em Barão de Cocais, na região central de Minas, voltou a ficar tenso por causa do risco de rompimento da barragem. Eu tenho medo da destruição que vai ter, Barão é uma cidade muito calma, de repente vem acontecendo essas coisas, acontecer muita gente que está em risco. É muito triste, a cidade já está sofrendo com isso, já começa a estar caindo, e pensar que a gente pode perder o emprego é complicado. De acordo com o Ministério Público, há risco de uma das paredes da área escavada da mina de Gongosoco se romper a partir deste domingo. O alerta foi feito com base em dados enviados pela própria mineradora. Um aparelho de medição instalado na estrutura mostra que ela está se deslocando cerca de 4 centímetros por dia e pode cair, fazendo a barragem sul superior vir abaixo. A Vale nega, diz que a cava fica a 1,5 km da barragem sul superior e que não há como garantir que a estrutura vá se romper. A mineradora mandou distribuir panfletos pela cidade informando sobre o problema e garantindo que a barragem está sendo monitorada 24 horas. A gente está ficando muito apreensivo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente fica naquela expectativa, vai estourar ou não vai. E quem mora aqui na região que é o principal local de ser afetado, então fica numa situação que não consegue nem dormir direito. Não é a primeira vez que os moradores enfrentam o medo e a apreensão por causa da barragem. No dia 8 de fevereiro, as sirenes da Vale foram acionadas pela primeira vez depois que uma empresa de consultoria contratada pela mineradora se recusou a assinar o laudo de estabilidade da barragem. A Agência Nacional de Mineração determinou que 443 moradores de quatro comunidades que viviam na zona de alto salvamento fossem retiradas e levadas para hotéis, pousadas e casas de parentes. No dia 22 de março, as sirenes voltaram a tocar. A barragem passou do nível 2 para o 3, que é risco iminente de rompimento. Nós estamos na região central de Barão de Cocais, é uma área de risco. Se houver o rompimento da barragem, ela vai ficar inundada. Um dos caminhos da lama é por esse lado, pelo rio São João. E para alertar os moradores, a cor laranja foi pintada em vários pontos. É um sinal de que a região deve ser evitada em caso do rompimento da barragem. Eu olho os meio fios pintados, né? Fico observando qual a área que é segura, qual que não é. Muito preocupante, né? A gente anda na rua morrendo de medo, né? Fazendo estratégia, como que a gente vai escapar daqui a pouco, assim que eu ouvi a sirene. A barragem tem 63 metros de altura e 6,8 milhões de metros cúbicos de rejeitos e é do mesmo tipo da de Brumadinho, que se rompeu no dia 25 de janeiro. Uma avalanche de 12 milhões de metros cúbicos matou 240 pessoas e deixou outras 30 desaparecidas. Em caso de rompimento, a lama demoraria 1 hora e 12 minutos para chegar à zona de autossalvamento, que já foi evacuada. No sábado, às 3 horas da tarde, será feito um novo simulado na cidade para reforçar o treinamento, feito no dia 25 de março. 6 mil moradores vivem na área de segurança secundária e devem se deslocar para 7 pontos de fuga que estão fora do alcance da lama em caso de desastre. São 4 escolas, 1 clube, 1 praça e 1 fazenda. Se acontecer, a gente já tem o ponto de encontro que a gente vai correr para a escola. A gente já está preparado já, a cidade, mas o problema é que todo mundo fica nessa expectativa se vai acontecer ou não, fica preocupado. O comentário é esse, que até o dia 25 pode romper. Aí o pessoal fica todo com a mente toda complicada. A Vale ainda tem outras barragens com risco máximo de rompimento em Minas. A barragem B3, B4 em Nova Lima e Forquilha 1 e 3 em Ouro Preto. Por meio de nota, a Vale disse ainda que a cava da mina de gongo-soco em Barão de Cocás é monitorada 24 horas por dia com uso de radar e estação robótica que são capazes de detectar movimentações da estrutura, além de sobrevoos com drone. E na próxima segunda-feira, gente, o governo de Minas vai anunciar o plano de segurança para comunidades próximas às barragens. Nós, claro, vamos acompanhar e trazer as informações para você aqui no Jornal Bande Minas. E agora um outro destaque desta sexta-feira. Enfermeiros fizeram um protesto hoje de manhã na Praça 7, bem no centro da capital. De acordo com o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, a classe reivindica a jornada máxima de trabalho semanal de 30 horas e a criação do piso salarial nacional para a categoria. O assunto está sendo discutido, inclusive, na Câmara dos Deputados. O sindicato afirma que 60% da força de trabalho na saúde aqui no Estado é formada por enfermeiros com 190 mil profissionais. Três pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente na BR-354 na tarde de hoje. A batida foi entre um ônibus e um caminhão, isso na cidade de Campo Belo, que fica no sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois homens e uma mulher morreram ali mesmo no local e uma outra mulher foi levada de helicóptero para o hospital. Outras três vítimas com ferimentos leves foram atendidas na rodovia. A causa do acidente está sendo investigada. E este não foi o único acidente registrado em Minas Gerais nesta sexta-feira. Confira agora outras notícias que são destaque hoje. 57 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na manhã de hoje em um condomínio residencial em Betim, na região metropolitana, para desarticular uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. O líder está entre os presos. A operação foi realizada pela Polícia Civil em parceria com a Guarda Municipal. Foi condenado a seis anos e oito meses de prisão o estudante de química Matheus Teixeira de Souza, que traficava drogas sintéticas no bairro São Francisco, na região da Pampulha, aqui em BH. Ele armazenava e vendia as drogas dentro da república onde residia. Na ocasião da prisão, em novembro do ano passado, foram apreendidas drogas no valor de R$ 300 mil. Batida entre a ambulância que fazia transporte de pacientes e uma carreta na BR-251, no norte de Minas, na manhã de hoje, deixou seis pessoas feridas. A carreta estava carregada com limão e a carga ficou espalhada pela pista. Ainda estão sendo procurados os bandidos que explodiram caixas eletrônicos em uma agência bancária na cidade de Eleodora, região sul do estado, na madrugada de hoje. Segundo a PM, foram muitos tiros e explosões e o valor levado não foi informado. Um tamanduá foi capturado pelo corpo de bombeiros dentro de um armazém hoje cedo em Betim, na Grande BH. O animal será entregue ao Zoológico de Belo Horizonte ou ao Ibama. Drogas e armas foram apreendidas no bairro Jardim Felicidade, região norte da capital, nessa quinta-feira. Um homem foi preso e com ele cinco submetralhadoras, além de dois rádios comunicadores. Três líderes do tráfico de drogas foram presos em Lagoa Santa, na região central de Minas, nessa quinta-feira. Segundo a PM, foram apreendidas várias drogas, réplica de arma e quase R$ 4 mil em dinheiro. E olha, na Grande BH, houve mais um acidente hoje. Um caminhão carregado de botijões de gás tombou na MGC-2002, que fica em Sabará. Duas pessoas ficaram feridas e a carga ficou espalhada na pista e o trânsito, claro, por segurança, precisou ser interditado. Subiu para 11 o número de mortes em decorrência de doenças respiratórias aqui em Minas Gerais. Duas pessoas, duas dessas mortes, estão associadas à gripe. Uma delas foi registrada em Belo Horizonte e a outra em Juiz de Fora. Até o dia 31 de maio, a campanha de vacinação contra a doença será realizada em todo o país. O objetivo é imunizar mais de 6 milhões de mineiros. Mas 2 milhões de pessoas ainda não procuraram os postos. Há vários anos, graça cuida da dona Maria do Carmo. E desde que as duas se conheceram, a vacina contra a gripe faz parte da agenda anual da idosa, que tem 89 anos. Acho importante, todo ano eu trago ela para vacinar, para prevenir as doenças, principalmente a pneumonia, a cidade que ela está, então tem que prevenir. É, mas nem todos pensam assim. A dona Eugênia, que todos os anos se vacina, precisou convencer a vizinha dela, que tinha medo da imunização. Depois ia ficar em cima da cama, falei, não fica não, é porque você já tinha que gripar. Não é quando a gente toma que já a gripe tem, é porque ela já tinha que ter gripado. Mas agora veio e vacinou. Faltando menos de 15 dias para o fim da campanha, cerca de 2 milhões de mineiros que estão dentre os grupos que podem se imunizar, ainda não se vacinaram. As informações do Sistema Nacional do Programa de Imunização dão conta de que 67% da população mineira, que é o público-alvo da campanha, se vacinou até o momento. A meta da Secretaria de Saúde do Estado é chegar aos 90% nas próximas duas semanas. Na capital, os números são bem parecidos. Por aqui, cerca de 65% deste público está imunizado. Para a diretora de promoção à saúde de BH, os números estão dentro do esperado. É um número bom. A gente acredita que a gente vai alcançar, dentro das próximas duas semanas, que é o período da vacinação, a gente alcança os 90%. Os profissionais do sistema penitenciário e as mulheres que tiveram bebê recentemente são os que mais procuraram a vacina. Na outra ponta, com apenas 50% de adesão até agora, estão as crianças. É um grupo frágil do ponto de vista do adoecimento de doença respiratória, com aumento da necessidade de internação pelo agravamento da doença. E lembrar as mães que essa vacina só é ofertada nesse período da estação do frio. Então, a mãe acha que está com o cartão em dia, essa vacina só é feita nessa oportunidade. Cada pessoa leva até 15 dias após receber a vacina para estar totalmente imunizada. Recomendo a todo mundo tomar a vacina dos velhinhos, que até os novos estão tomando, né? Todo mundo que precisa tem que tomar, né? Bom, e chegou o momento de nós falarmos sobre os bastidores da política, destacando as notícias mais importantes dos últimos dias. Quem traz as análises que vão te ajudar a ter mais assunto no final de semana é o nosso comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Então, começando pela nossa lista de assuntos, o primeiro tema é a revisão do déficit previsto para o orçamento do nosso Estado neste ano. O governo anterior, de Fernando Pimentel, do PT, havia lançado 11,4 bilhões de reais na planilha, porém, a gestão de Romeu Zema, do Partido Novo, diz que o buraco é maior, cerca de 32%, acrescentando aí 3,7 bilhões de reais e chegando a 15,17 bilhões de reais. Para 2020, a previsão de déficit continua, mas menor. Será de 11,32 bilhões de reais. Esse percentual mostra alguma melhora na previsão das finanças do Estado para o ano que vem, com redução aí do déficit em 25%. Nós entramos em contato com o Partido dos Trabalhadores, mas eles disseram que não respondem pelo governo de Pimentel e que o ex-governador não tem mais uma assessoria. Orion, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é se é normal, se é aceitável, um erro tão grande como esse de bilhões nas contas, na previsão de um governo para o ano seguinte. Inácio, a surpresa é sempre negativa, é maior quando se muda de governo. Mas essa é a primeira experiência do novato governador Romeu Zema, do Partido Novo, com o orçamento. Seja como for do governo passado ou do governo atual, o orçamento é sempre uma peça de ficção, na qual se prevê, se estuda quanto vai se arrecadar, quanto se pode arrecadar e quanto vai gastar. As despesas são conhecidas, porque são obrigatórias. E a receita, a arrecadação, sempre depende do crescimento da economia. Se houver crescimento, a receita cresce e aí as despesas ficam menores. Quer dizer, mas houve então uma estimativa muito esperançosa em um momento de crise do governo anterior para esse ano, né? É isso mesmo, Inácio. É preciso ser mais realista quando se fala em orçamento diante de uma situação, de um contexto de crise econômica. Então, para não ser surpreendido por nova crise ou até mesmo pelo crescimento. É sempre uma aposta. Por isso, é bom manter o pé no chão. A segunda pergunta que eu quero fazer, você já meio que respondeu, mas eu quero deixar claro para os nossos ouvintes que é o seguinte. Essa confirmação aí de um déficit superior a 15 bilhões, ela mexe com a vida da gente no dia a dia? Ou é mais um número que só leva mais uma pitada de negro aí, de preto mesmo para a nossa dívida que está complicada e que está atrapalhando o crescimento de Minas Gerais e o pagamento das contas? Não muda em nada para nós, só apimenta mais o discurso de quem está governando. Então tá. E a gente continua acompanhando para trazer possíveis atualizações para você que nos acompanha. O próximo assunto agora é o seguinte. Os cerca de mil servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte terão aumento de 7% no salário, acima da inflação oficial acumulada de 2018, que foi de 3,75%. O salário dos vereadores não terá aumento. Com o reajuste, a Casa passa a gastar 10 milhões e meio de reais por mês com a Folha. Por meio de nota, a Câmara dos Vereadores disse que cumpriu a Constituição Federal e a lei orgânica do município e que após o aumento, o percentual comprometido com a Folha ainda fica abaixo do exigido na lei de responsabilidade fiscal. Orion, está certo em tempos de crise a gente ver esse aumento tão acima da inflação? Inácio, esse é o terceiro reajuste que a Câmara concede aos seus servidores desde 2017, acumulando em 27% de ganho. É muito difícil nesses tempos bicudos de desemprego recorde e também com baixo ou quase nenhum reajuste. Então, a área pública deveria dar o exemplo de contenção. Aliás, a Câmara Municipal deve explicações, porque alguns dos seus vereadores são acusados de praticarem aquela rachadinha, dividirem os salários dos servidores com eles mesmos. Um deles, o vereador Cláudio Duarte, já foi preso por 30 dias, está sendo processado e pode perder o mandato por causa disso. Quer dizer, as investigações ainda em andamento, para apurar esses possíveis crimes. E por falar em aumentos, gente, a mesa diretora da Assembleia não vai apresentar o projeto de lei que sobe o valor do salário do secretário de Estado por entender que é inconstitucional e que fere a lei de responsabilidade fiscal, já que o governo está gastando além do que devia com a Folha. Há algumas semanas, os deputados estaduais aprovaram a reforma administrativa, mas tiraram do texto a possibilidade dos secretários receberem jetons, que são gratificações por eles participarem de reuniões de conselhos de empresas estatais como forma de terem uma remuneração melhor. O governo de Minas diz que não vai se pronunciar sobre o assunto. Oriol, é mais um embate entre os deputados estaduais e o governador, né? Essa era uma das alternativas do governador Romeu Zema para superar outra decisão da Assembleia que extinguiu o jeton. Aquelas gratificações que são pagas aos secretários por participarem de reuniões, uma por mês, para engordar os próprios salários. Então, Zema deverá vetar, derrubar esse fim dos jetons para, quem sabe, buscar uma solução alternativa de pagar o jeton e não pagar o salário. Ele tem até o final do mês para resolver isso. Agora, Oriol, rapidinho, eu queria sua opinião sobre as manifestações da última quarta-feira. O ministro da Casa Civil, né, do governo federal, ele disse, o Onyx Lorenzoni, que as manifestações foram importantes, mas que elas não foram grandes. O que você acha? Inácio, você não pode brincar com esse tipo de coisa, porque a manifestação, no atual governo, ela foi até surpreendente pela adesão e pode desencadear outras e até ressuscitar a oposição. Não faz 30 anos aí que um ex-presidente da República, minimizando as manifestações, chegou a pedir à população para sair de verde e amarelo às ruas. O que aconteceu? Ela saiu de preto com o rosto pintado, com as cores da bandeira brasileira. O resto da história já é conhecida. Com certeza. Te espero semana que vem com mais notícias. Obrigada. Boa noite. E veja a seguir, quase metade dos consumidores da capital pagam aí financiamentos ou empréstimos. E os valores das parcelas podem comprometer o orçamento e causar o endividamento. Mais de 42% dos consumidores da capital pagam financiamentos ou empréstimos. Foi o que mostrou uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de BH. Quem contrata esses serviços precisa fazer as contas direitinho para não comprometer de forma perigosa o orçamento, senão pode se endividar. Bruna trabalha com transporte executivo e foi pensando em melhorar o serviço que ela resolveu financiar um carro. Mas antes de comprar o veículo, a empresária conta que pesquisou bastante. A intenção é educar-se alto e pagar, né? Eu não ter que dispor e nem passar necessidade nenhuma para tirar esse dinheiro e pagar essa prestação. E é o que está se concluindo, graças a Deus. Assim como a Bruna, 42,4% da população belo-horizontina possui algum tipo de financiamento ou de empréstimo. As informações são de uma pesquisa divulgada pela CDLBH. O estudo apontou ainda que o valor médio das dívidas gira em torno de 1.100 reais e que cerca de 60% das pessoas que financiam algo comprometem no máximo até 15% do que ganham. Você ter de uma população 42% que faz empréstimo não é nada anormal. A gente não tem que ter medo do financiamento. Nós temos que ter um planejamento para ver se é possível ou não a gente bancar no nosso orçamento mensal a parcelação contraindo. Com tanta oferta tentadora no mercado, não é difícil conhecer alguém que já se enrolou com as parcelas. Um amigo meu que tinha vontade de ter um carro novo fez o financiamento e depois no final teve que entregar o carro, ainda devendo parcelas. Uma situação dramática. Problemas assim são o que deixam a Pâmela com medo de fazer um financiamento. Ela quer comprar um carro para trabalhar, mas tem receio de não conseguir honrar o compromisso. Claro que você paga quase um preço de uma casa, tudo em dobro, né? E ficar endividado, ficar com o nome sujo. Para não correr riscos na hora de contratar um financiamento, o especialista reforça a importância do planejamento, além de observar outros requisitos. Cada banco tem uma taxa, ok? Então o financiamento pode ser feito sim, mas deixa que você faça um orçamento para saber qual é a taxa menor, qual é o prazo, quanto menor o prazo, melhor para você. Se você puder já levar, eu quero comprar um bem de 3 mil reais, tá? Então leva mil reais, já leva 1.500, por exemplo, para você dar de entrada. Porque quando você dá de entrada quase que a metade, os juros caem significativamente. Autoridades estiveram hoje com a polícia em uma área que deverá ser desocupada no bairro Olhos d'Água, na saída para o Rio de Janeiro, aqui na capital. Pelo menos 20 famílias invadiram o local há mais de 5 anos. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, a invasão está dentro de uma unidade de conservação e as margens de uma linha férrea abandonada. A liminar, que dá direito à União, de fazer a reintegração de posse, foi concedida em dezembro do ano passado. E veja no próximo bloco, com o reajuste do ICMS, gasolina em Belo Horizonte é a mais cara do país e chega a passar de 5 reais o litro. Minas Gerais é o estado que tem a gasolina mais cara do país. Os combustíveis, que já estavam com o preço nas alturas, foram novamente reajustados por causa da mudança na alíquota do ICMS. O preço da gasolina comum já passa de 5 reais. Desde quinta-feira, quem parou no posto para abastecer levou um susto. O preço médio da gasolina, por exemplo, que era de 4 reais e 95 centavos, passou para 5 reais e 4 centavos. Na verdade, eu não estou sabendo nem desse aumento. É todo dia que está tendo aumento das coisas, né? O país está passando por uma dificuldade tremenda, né? Então a gente está vendo aí que a gente não está vendo muita luz no final do túnel, não. É lamentável, né? Porque a gente precisa disso, né? Para poder trabalhar e tudo mais. E a gente não tem outra saída, a gente tem que abastecer. E cada dia que passa vai só aumentando, aumentando e diminuir, que é bom, nada, né? Muito caro, né? Você trabalha muito para gastar o preço da gasolina e ninguém aguenta mais, não, hein? Bolsa aperta. Demais, demais. Os combustíveis que já estavam altos no Estado ficaram ainda mais caros, devido ao reajuste na tabela de preços, que serve como base para a cobrança da alíquota do ICMS sobre a gasolina, álcool e diesel. É repassado a média desse incremento de 31% do ICMS para o preço final da gasolina e, na maioria das vezes, maior, né? Tanto a gasolina como o etanol, eles não chegam somente com o ICMS 31%. Isso aí na composição do preço geral da gasolina, desde a saída da refinaria. A chegada no posto, a gente lembra que tem a distribuição, né? Você tem o preço do transporte, distribuição e é mais o lucro do dono do posto de gasolina. Segundo o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, Minas Gerais é o Estado com a gasolina mais cara do país. Aqui, o ICMS sobre este combustível é de 31%, o terceiro mais alto do Brasil, ficando atrás apenas do Acre e do Rio de Janeiro. E os números que aumentam aqui nas bombas acabam refletindo direta e indiretamente no bolso da população. Literalmente, efeito cascata. O consumidor acaba tendo um prejuízo muito maior no produto que ele vai adquirir porque dentro do preço desse produto está um preço de combustível que está sendo alterado e majorado alternadamente. O Rodolfo é dono de uma loja de persianas. Ele utiliza o carro para visitar clientes e fazer entregas. Agora, com o aumento dos combustíveis, as contas no final do mês vão ficar mais pesadas. Minha loja é Belo Horizonte e eu moro em Sete Lagoas. Então eu vou e volto todos os dias e atendo o cliente, visito, faço entrega. Então vai impactar bastante no bolso. Até mesmo quem é dono de posto não é a favor do reajuste. Quanto mais sobe o preço, menos a gente ganha. Porque eu tenho que aumentar o meu preço na bomba e eu tenho menos clientes. É sempre ruim quando sobe o preço. É sempre ruim para todo mundo. O Cruzeiro vai jogar neste sábado contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro às 6 horas da tarde. E o Atlético vai entrar em campo um pouquinho mais tarde, às 7 da noite, jogando contra o Flamengo na Arena Independência. Na segunda-feira, claro, você vai conferir com a gente os resultados e análise desses jogos com o nosso comentarista André Salles. E querendo rever o nosso jornal, você pode acessar YouTube ou Facebook. E você pode usar lá o nosso perfil, que é a TV Bande Minas. E para nos mandar mensagens e denúncias, use o Bande Zap, que é o 3199-772-7663. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção ao longo da semana. Eu conto com você na segunda-feira, combinado? Tenha um ótimo final de semana e boa noite.